Bem me quer Mas tudo que eu fiz nunca teve valor Quantas decepções tive que superar Lembrei que meu coração vive pra bater e não pra apanhar E hoje é primeiro eu, segundo sou eu também É que antes eu só pensava nos outros Mas hoje o jogo virou neném Bem me quer, mal me quer Se me quiser é pra vida inteira Bem me quer ou não me quer Se não quiser tem quem queira Bem me quer, mal me quer Se me quiser é pra vida inteira Bem me quer ou não me quer Se não quiser tem quem queira Chega de correr atrás De quem não foi capaz De me dar amor Eu só quero é ser feliz Mas tudo que eu fiz Nunca teve valor Quantas decepções Tive que superar Lembrei que meu coração Vivi pra bater e não pra apanhar E hoje é primeiro eu Segundo sou eu também É que antes eu só pensava nos outros Mas hoje o jogo virou neném Bem me quer, mal me quer Se me quiser é pra vida inteira Bem me quer ou não me quer Se não quiser tem quem queira Bem me quer, mal me quer Se me quiser é pra vida inteira Bem me quer ou não me quer Se não quiser tem quem queira Bem me quer, mal me quer E aí gatinho, já se decidiu? Bem me quer ou não me quer? E dá-lhe companhia Bem me quer, mal me quer Se me quiser é pra vida inteira Bem me quer ou não me quer Se não quiser tem quem queira Bem me quer, mal me quer Se não quiser tem quem queira Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Um copo de uísque em cima da mesa E você na minha cabeça Nesse labirinto que não tem saída Eu tô me sentindo presa Não dá pra respirar Sendo sufocada já estou perdendo o ar Não dá pra respirar Sem você aqui Eu vou enlouquecer Vou enlouquecer Tanto tempo sem te ver Sinto falta do teu beijo Vou enlouquecer Vou enlouquecer Tanto tempo sem te ver Nos meus sonhos eu te vejo Yeah, yeah, yeah Companhia do calypso Com copo de uísque em cima da mesa E você na minha cabeça Nesse labirinto que não tem saída Eu tô me sentindo presa Não dá pra respirar Sendo sufocada já estou perdendo o ar Não dá pra respirar Sem você aqui Eu vou enlouquecer Vou enlouquecer Tanto tempo sem te ver Sinto falta do teu beijo Vou enlouquecer Vou enlouquecer Vou enlouquecer Vou enlouquecer Tanto tempo sem te ver Sinto falta do teu beijo Vou enlouquecer Vou enlouquecer Tanto tempo sem te ver Nos meus sonhos eu te vejo Yeah, 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 yeah Nos meus sonhos eu te vejo Yeah, 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 yeah Paquerou, paquere, olha o pisco, gramei Ei, contatinho, hoje é a tua vez Paquerou, paquere, olha o pisco, gramei Ei, contatinho, pode ver que hoje vem Devasta tudo companhia Ei, contatinho Eu já tô livre hoje pro rolezinho Já me liguei que esse é seu joguinho Mas eu tô aqui louca pra jogar Tô a fim de beijar Ah, 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 ah Não dá em nada, bebê E pode crescer, ideia é pouca coisa Comigo assim quem não aguenta que corra Avisa pra geral que eu vou causar Ah, ah, ah Tô a fim de beijar Ah, ah, ah Eu tô na pista de vapeira Vamos ver quem de nós vai se iludir Paquerou, paquere, olha o pisco, gramei Ei, contatinho, hoje é a tua vez Paquerou, paquere, olha o pisco, gramei Ei, contatinho, pode ver que hoje tem Companhia Esse é o meu bracão Ei, contatinho Eu já tô livre ao chifro rolezinho Já me liguei que esse é seu joguinho Mas eu tô aqui louca pra jogar Tô a fim de beijar Não vai nada beber E pode que se der pouca coisa Comigo assim quem não aguenta que corra Avisa pra geral que eu vou causar Tô a fim de beijar Eu tô na pista de vapeira Vamos ver quem de nós vai se iludir Paquero ou paquere Olha o piscão, gamei Ei, contatinho Hoje é a tua vez Paquero ou paquere Olha o piscão, gamei Ei, contatinho Pode vir que hoje tem Paquero ou paquere Olha o piscão, gamei Ei, contatinho Hoje é a tua vez Paquero ou paquere Olha o piscão, gamei Ei, contatinho Pode vir que hoje tem Paquero ou paquere Paquero ou paquere Olha o piscão, gamei Ei, contatinho Hoje é a tua vez Paquero ou paquere Olha o piscão, gamei Ei, contatinho Pode vir que hoje tem Hoje tem Compania Compania Ouvi alguém Dizendo que você Andou falando em mim Sem perceber Depois que tomou Todas por aí Estou sabendo que até chorou E quando a gente chora Isso é amor Por que é que você Não quer assumir? Me aceita enquanto é tempo De aceitar Porque seu tempo pode acabar O que é que você Tá fazendo aí? Assuma que me ame Eu quero ouvir Tá, você tá é morrendo de ciúmes Porque não perde logo Se costume De querer enganar Seu coração Coração Porque tá uma de difícil Te conheço Depois não quebre a cara Pague o preço Porque não deixa Dessa indecisão Você quer se matar De solidão É companhia Pra você se apaixonar Estou sabendo que até chorou E quando a gente chora E sem amor Por que é que você Não quer assumir? Me aceita enquanto é tempo De aceitar Porque seu tempo Pode acabar O que é que você Tá fazendo aí? Assuma que me ame Eu quero ouvir Tá, você tá é morrendo de ciúmes Porque não perde logo Esse costume De querer enganar Seu coração Coração Porque tá uma de difícil Eu te conheço Depois não quebre a cara Pague o preço Porque não deixa Até essa indecisão Você quer se matar De solidão Você quer se matar De solidão Falei Você nem se ligou Eu te avisei Às vezes que errou Eu te perdoei Pensava que a vida inteira Estava em suas mãos Cansei Agora eu resolvi me reciclar Vou ter que te perder Pra me achar Pra dar um novo rumo Em minha vida Preciso recomeçar Preciso encontrar Um alguém Pra me envolver E ajudar A esquecer O amor que sinto por você Preciso encontrar um alguém Pra me ensinar Como apagar Do coração Vou conseguir Você vai ver Você vai ver Ah, ah ah, ah ah, ah, ah Comprime-me lá Pra você se apaixonar Falei, você nem se ligou, eu te avisei Às vezes que errou, te perdoei Pensava que a vida inteira estava em suas mãos Cansei, agora eu resolvi me reciclar Vou ter que te perder pra me achar Pra dar um novo rumo em minha vida Preciso recomeçar Preciso encontrar um alguém pra me envolver E ajudar a esquecer o amor que sinto por você Preciso encontrar um alguém pra me ensinar Como apagar do coração Vou conseguir, você vai ver Você vai ver Ah, você vai ver Ah, falei Me come com os olhos e baba, mas não ponha mão Não pense que eu vou ser mais uma que vai devorar Você tá pensando que eu sou da sua coleção Que pega na hora que quer, depois joga pra lá Não pense que eu sou brinquedo A marionete em seus dedos Que você joga em qualquer lugar Comigo é bem diferente É um sudura chapa quente Escuta só o que eu vou te falar Simbora, bora, vai passando por lá fora Tubarão não me emola Vai nadar em outra praia Não te conheço, muda logo de endereço Me esquece, pega o verbo Não sou da sua laia É tão malhado, mas é muito abestralhado Esse jeito assanhado Sei que é fogo de palha Se toca, vai comer pipoca Sai pra lá Babaca! Não pense que eu sou brinquedo A marionete em seus dedos Que você joga em qualquer lugar Comigo é bem diferente É um sudura chapa quente Escuta só o que eu vou te falar Simbora, bora, vai passando por lá fora Tubarão não me emola Vai nadar em outra praia Não te conheço, muda logo de endereço Me esquece, pega o verbo Não sou da sua laia É tão malhado, mas é muito abestralhado Esse jeito assanhado Sei que é fogo de palha Se toca, vai comer pipoca Sai pra lá Simbora, bora, vai passando por lá fora Tubarão não me emola Vai nadar em outra praia Não te conheço, muda logo de endereço Me esquece, pega o verbo Não sou da sua laia É tão malhado, mas é muito abestralhado Esse jeito assanhado Sei que é fogo de palha Se toca, vai comer pipoca Sai pra lá Babaca Simbora, bora, vai passando por lá fora Tubarão não me emola Vai nadar em outra praia Não te conheço, muda logo de endereço Me esquece, pega o verbo Não sou da sua laia É tão malhado, mas é muito abestralhado Esse jeito assanhado Sei que é fogo de palha Se toca, vai comer pipoca Sai pra lá Babaca! Alô, pato Ratatata Vou te metralhar de beijo Vou matar o meu desejo Escândalo Escândalo Vem assim Só que lembra desse sucesso assim Se eu te pegar, cê vai ver Eu vou deixar você molinho Molinho, molinho Vou deixar você doidinho Doidinho, doidinho Doidinho, doidinho por mim Não vem que se lança esse papo Não rola dizer que só fica Que nunca namora Comigo vai ser diferente Se eu te pegar, eu te levo Na onda de tanto amor Que você se apaixona Não saio mais da sua mente Não vem que se lança esse papo Não rola dizer que só fica Que nunca namora Comigo vai ser diferente Se eu te pegar, eu te levo Na onda de tanto amor O que você se apaixona Não saio mais da sua mente Ratatata Vou te metralhar de beijo Ratatata Vou matar o meu desejo Ratatata Meu beijo é um tiro pra te derrubar Ratatata Metralhar de beijo Ratatata Vou matar o meu desejo Ratatata Meu beijo é um tiro pra te derrubar Companhia Eu disse companhia Do Galipso Se eu te pegar, você vai ver Eu vou deixar você molinho Molinho, molinho Eu vou deixar você doidinho Doidinho, doidinho Doidinho, doidinho Doidinho por mim Não vem, que se lança Esse papo não rola De ser que só fica Que nunca namora Comigo vai ser diferente Se eu te pegar, eu te levo Na onda de tanto amor Que você se apaixona Não saio mais da sua mente Se eu te pegar, eu te levo Não saio mais da sua mente Não vem, que se lança Esse papo não rola Vem Não saio mais da sua mente Ratatata Ratatata Vou matar o meu desejo Meu beijo é um tiro pra te derrubar Ratatata Vou te metralhar de beijo Ratatata Vou matar o meu desejo Ratatata E vem com a companhia Ratatata Vou te metralhar de beijo Ratatata Vou matar o meu desejo Metralha 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 Metralhar de beijo Ratatata Vou matar o meu desejo Ratatata Meu beijo é um tiro pra te derrubar Ratatata 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 Quem se apaixona assim? Eu quero você, te desculpou Antes de você eu te vi sozinha e largada Agora sou eu e você, hoje eu mostro azul Você me ensinou que as cartas que voam, também vou o teu E que as pedras se encontram em algum lugar Quero, quero teu amor, quero, quero teu amor É teu amor que eu quero, meu diamante eu sou Quero, quero teu amor, quero, quero teu amor É teu amor que eu quero, meu diamante eu sou Antes de você eu vivia sozinha e largada Agora sou eu e você, eu te amo e te anzou Você me ensinou que as cartas que vão também voltam E que as pedras se encontram em algum lugar É o teu amor, quero, quero o teu amor É o teu amor que eu quero, meu diamante é só Quero, quero o teu amor É o teu amor que eu quero, meu diamante é só Quero, quero o teu amor É o teu amor que eu quero, meu diamante é só Quero, quero o teu amor Quero, quero o teu amor que eu quero, meu diamante é só Quero, quero o teu amor que eu quero, meu diamante é só Quero, quero o teu amor que eu quero, meu diamante é só Quero, quero o teu amor que eu quero, meu diamante é só Quero, quero o teu amor que eu quero, meu diamante é só Eu choro porque acabou, choro porque me enganou Confiei num homem errado que nunca me amou Nunca me amou, nunca me amou Nunca me amou, me amou Companhia do calypso Hoje estou como me deixou, considerei errado Me fez pensar que não superou o nosso passado Hoje o que eu sei é que tudo foi farsa pra ti Que desde o início mentiu, enganou e fez meu coração descravo Não choro porque acabou, choro porque me enganou Confiei num homem errado que nunca me amou Não choro porque acabou, choro porque me enganou Confiei num homem errado que nunca me amou Nunca me amou Nunca me amou Nunca me amou Me amou Nunca me amou Teus olhos me mostram que não quer falar Teus silêncio provo que não quero estar No mesmo lugar, agora eu estou Sem poder te tocar, chamar de meu amor Eu vou chorar porque tudo acabou Se eu demorar Se eu demorar a me acostumar Se eu não me chamar Se eu não me julgar eu vou Eu juro que eu vou tentar Porque eu Eu preciso tentar Tentar me acostumar Viver sem teu amor Viver sem teu amor Viver sem teu amor Do caliço Do caliço Do caliço Teus olhos me mostram que não quer falar Teus silêncio provo que não quero estar No mesmo lugar, agora eu estou Sem poder te tocar, chamar de meu amor Eu vou chorar porque tudo acabou Se eu demorar a me acostumar De eu não me chamar, de eu não me julgar Eu vou, eu juro que eu vou tentar Porque eu, eu preciso tentar Tentar me acostumar Que tudo acabou Porque eu, eu preciso tentar Tentar me acostumar Viver sem teu amor Viver sem teu amor Viver sem teu amor Viver sem teu amor Viver sem teu amor